Olá pessoal, boa noite, terça-feira movimentada e aqui no Só Esportes você já sabe, fica por dentro de tudo que rola no mundo do futebol, então bora conferir o que vem por aí. Cruzeiro já está na Bolívia para a estreia da Libertadores da América. Sem Jô e Lucas Prato, André pode ganhar nova chance no ataque atleticano e o novo uniforme do Galo para a temporada de 2015. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes está no ar e a partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o arroba só esportes tv, o Facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba programa só esportes ponto com ponto br. Cruzeiro viajando, tem jogo de Atlético, tem jogo de América, tem o Cruzeiro. E para comentar tudo isso, Serginho, muito boa noite. Boa noite, Yara, boa noite aos amigos, principalmente ao Paulo que está chegando hoje depois de uma longa e tenebrosa feira. Boa noite, Paulinho, seja bem-vindo. Boa noite, 10 diazinhos, gente, ficou bom demais. O carnaval do Paulo durou, durou, durou. 10 dias, visitei os pais, está tudo bem, não sufre. Visitou no final, tá, gente, porque o carnaval não deixou de curtir, não. Ramon Salgado, boa noite. Boa noite, Yara. Paulo, ficou ouvindo. Ô, Serginho Magalhães, você está vendo o programa, eu sei que você não perde. Ah, o homem aqui, ó, o homem está vivo. Estou vivo, estou vivo. Graças a Deus. O companheiro está de volta aí, quase me matado de coração no domingo de carnaval. Estou feliz de ver você aqui. Vamos falar de futebol? Você disse que está desatualizado? Você com dois minutos, você já pega a ponta da meada e bora. É isso mesmo, o Cruzeiro embarcou hoje cedo para Sucre, na Bolívia, onde enfrenta o Universitário na estreia aí da Copa Libertadores da América, amanhã às 10 horas da noite. Qual vocês acham que vai ser o pior adversário do Cruzeiro no território? É a altitude? Sem dúvida. 2.800 metros, né? Apesar de que o Departamento de Fisiologia do Cruzeiro está falando que 2.800 metros não afeta. Mesmo porque em BH nós estamos a 1.100 metros. Então eles falaram que não afeta. Para mim, gente, afeta sim. Mas quem sou eu para discutir com o Departamento Médico do Cruzeiro? Ó, Serginho, eu vou te falar, eu joguei a 2.800 metros em Quito, se eu não me engano é 2.800, e sente sim. Sente, a velocidade da bola é diferente, o cansaço vem, o adversário corre mais. Não é assim não, teve jogador nosso que passou mal. Eu acho que sente sim, não é leve não. Mas veja bem, para quem jogou em Potosí a 4.000 metros, a diferença é muito grande. Não, lógico. É muito grande, Potosí, sim. Mas estou falando sente, mas sente também. Sente, sente. Potosí é tipo Toluca no México. Você chega, meu Deus do céu, é aquele mal estar, você já desce do ar. É desumano, né? Aquele mal estar, você tem que ficar dois dias comendo massa. Você não pode pensar em um filé mignon, uma caneta, não, é massa. Você sabe disso, você jogou. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser uma diferença. E até porque o Cruzeiro está começando agora uma temporada, né? Fez uma pré-temporada, não sei se ficou bem feita, foi tempo suficiente. Porque no ano passado, fez isso nos Estados Unidos, não é? Isso no meio do ano, né? Fazendo amistosa, sim. Aquele foi intertemporada. Sim, mas fez amistosa, aquela coisa. Agora, enfim, eu acho que o Cruzeiro está preparado, muito preparado e vai vencer o Sucre. Inclusive, o universitário, gente, dispensou quatro jogadores às vésperas do jogo? É, e no último jogo perdeu, mas jogou só com três titulares, né? Poupou o time, ele é o oitavo colocado no Campeonato Boliviano. E um time que é o oitavo colocado no Campeonato Boliviano não pode ser bom, né? Não pode ser bom. Não é grande coisa, não. O Cruzeiro encarnar aquele espírito que a gente sabe, todo mundo está cansado de saber disso, de libertadores, de jogos decisivos, né? Porque você tem que pontuar, mesmo jogando fora, lógico. E trazer pontinho para cá, é o mais importante. Agora, óbvio que vai sentir a altitude, vai. Agora, o Cruzeiro é definitivamente melhor que o adversário. E um detalhe a ser acrescentado, Eara, Paulo, Sérgio, é que começou a Libertador, não interessa. É 2.800 metros, tem que jogar mesmo. Depois tiver aqui a 3.600, vai ter que ir. Esta é a competição. O que eu acho que não deveria acontecer se o timeco entrar nessa competição tão importante. Mas, como o regulamento da... Olha que pode dar zebra, hein? Esses times costumam, ó... É impossível um time desse ganhar a Libertadores. Não, não digo ganhar. Ah. Mas é desclassificado. Ganhar faz parte. Ganhar faz parte do futebol. É, mas ganhando ele pode estar tirando a chance de um grande clube ganhar, né? Sim. Ele ganha do Cruzeiro, aí o Cruzeiro, e perde para os outros dois lá, o Cruzeiro é, assim, numa zebra desclassificado, ele está tirando um dos favoritos. O Cruzeiro é o favorito do grupo dele. Isso, sem dúvida. Isso é. O Huracan joga daqui a pouco, está no grupo do Cruzeiro. Mineiros e Huracan. É. Se o Cruzeiro não bater, Mineiros, não bater o universitário, ele não bater o Huracan, ele não merece ganhar. O Huracan é o argentino mais fraco. E tem 40 anos que não jogam a Libertadores. É o argentino mais fraco. 40 anos que não jogam a Libertadores. O Cruzeiro foi no sorteio, é bom lembrar disso. Eu acho que o Cruzeiro é o favorito para ser o primeiro do grupo e não tenho dúvida nenhuma. Está preparado para isso pelo técnico Marcelo Oliveira. E conta com a experiência de Leandro Damião. Três Libertadores, hein? Uma média, Ramon, de 0,57 gols por partida. Em 19 jogos, 11 gols. Olha, está vendo? É um detalhe que... Muito obrigado. Está bem informada, garoto. Um detalhe que eu não sabia. E acrescenta ainda o Paulo André. Que vai falar agora no São Paulo. Que tem experiência de Libertadores, foi campeão com o Corinthians. É um zagarasta confirmado para jogar. Vai falar? Vai falar. Inclusive, o Damião, viu, gente? É o jogador que mais... O artilheiro aí do Colorado na competição continental. É, do Internacional. É o jogador do Internacional que mais fez gols nessa competição. Então, é aquele Damião que eu estou falando, quando deu a hora que chegou aqui, que os caras, você estava passeando e muito justo, gente duvidando. Mas o cara veio do Santos, está mortinho e falou, esse cara vai jogar, vai fazer gol. É o que você sabe fazer, é isso. Então, é mais um detalhe. Pode estudar, Paulo André? Manda. O zagueirão Paulo André e o volante Williams falaram do primeiro desafio aí do Cruzeiro na competição. Roda pra gente. Agora é uma competição que você tem que ir passo a passo, jogo a jogo. Então, a gente vai tentar trazer essa vitória de lá para ter confiança e começar bem a competição. Então, a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e possa sair pelo menos com... Ou se não com uma vitória, ou se não com um empate. Gente, o Huracan e Mineiro já estão em campo. Sete horas da noite começou a partida, 0x0 por enquanto. Esse jogo é em Buenos Aires, né? Se eu não estou enganado, com toda certeza, é em Buenos Aires. Qual a expectativa aí? O que você acha desse jogo? Ele ganha esse jogo. Eu nunca vi falar nesse Mineiro, não, Sérgio. Não conheço esse time. A Mineiro já disputou... Se não foi, foi a Sul-Americana, se eu não me engano. É da Venezuela, né? Libertadores é a primeira, né? Libertadores, não sei. Não conheço. É da Venezuela. Confesso pra você que eu não conheço. Imagina, imagina o Mineiro. O Venezuela não tem futebol, agora é Mineiros. É duro. Não é Mineiro, não, né? Mineiro. É, Mineiro. Ramon, o Gabriel... Gol do Mineiros, viu, gente? Eu ia ler o e-mail pelo Twitter, Gol do Mineiros aí. E vocês falando. É, do Huracan, tá vendo? Tá vendo? Libertadores. Tá vendo como... Falando que o Huracan é o argentino mais fraco. Falou, Sérgio. Sim, mas o que você diz do Mineiros agora? Que eu nunca conheço... E tá aí. Aparecendo. Eu falei futebol boliviano, que você imagina, já é ruim. Agora você tem Mineiros. É, é, o Mineiros é da Venezuela, acho que o jogo é na Venezuela, viu? Não, eu tô... Pode... Vamos conferir, vamos conferir. Pode pedir o produtor aí, mas... O jogo é na Argentina, a produção já informou tudo aqui. Muito obrigado. Jogo na Argentina, mas Mineiros é da Venezuela. Isso, o jogo é em Buenos Aires. O Mineiros é da Venezuela. O jogo é em Buenos Aires. O Gabriel Fagundes quer saber aqui, quem é o grande destaque do Cruzeiro que promete aí na Copa Libertadores? Eu tenho três comigo. Eu tenho o Leandro Damião, que eu tenho certeza que vai fazer muitos gols, o Arrascaeta, e o Paulo André e o Fábio. Esses quatro jogadores, pra mim, levam total confiança. Eu acho que o Cruzeiro, hoje, ele não tem aquele jogador de referência, aquele que a gente fala assim, esse é o cérebro do time, ou esse é aquele que vai fazer a diferença. Cruzeiro, e não tem um conjunto também. Então, eu acredito muito no Fábio e no Arrascaeta. Esses dois podem fazer a diferença, sim. É, eu também sou dessa opinião, viu, Serginho? Porque, em trozamento, ainda a gente sabe que o Cruzeiro ainda não tem a equipe, aquela equipe ideal. Eu acho que, individualmente, você tem o Fábio, como sempre, fazendo aquela diferença, e esse é o Arrascaeta que está prometendo. Mas não pode descartar, Paulo, de jeito em um, o Leandro Damião? O Leandro Damião, eu estou falando assim, porque o Leandro Damião, ele depende de a bola chegar nele. E esses dois jogadores, individualmente, fazem muita diferença. Então, não tem como descartar o Leandro Damião, 0,57. 0,57, em 19 partidas, ele marcou 11 vezes. Pela Libertadores. Pela Libertadores. Então, bem-vindo, não se pode descartar esse jogador e não se pode descartar o zagueiro campeão do mundo, campeão do mundo, campeão da Libertadores, com o Corinthians, que é o Paulo André. Não entendeu? Eu acho que você está dando uma ênfase muito grande ao nome do Paulo André e ele não é isso tudo, não. Ele não é isso tudo, não. Ele foi campeão mundial, sim, campeão da Libertadores, com o time do Corinthians, onde um time, foi uma das maiores sortes que eu vi de um time brasileiro. Eu vi o time do Internacional ganhar do Barcelona, vi o São Paulo ganhar do Liverpool e vi o Corinthians, agora, mais recentemente, ganhar do Chelsea. Ganhou numa sorte, mas numa sorte. E pegou o Chelsea naquela época, que era o time mais fraco dos quatro finalistas. E antes que Ramon Salgado responda, que eu sei que vai ver assim, ó, em cima, eu vou pra aquele intervalo, mas antes, um recadinho pra você que busca economia e um bom atendimento, o Márcio Atacado te convida a fazer uma visita com aquele orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração pra sala, cozinha, quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no Atacado quanto no varejo. Assim fica fácil, fácil. Não muda de canal, daqui a pouco tem muito mais futebol, tem atlético, eu volto já já.